Eduardo Sasaki, japonês voador, partido perfeito. Salve galera, eu sou o Paulo Sasaki e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje é dia dos pais, resolvi fazer uma homenagem, nada mais nada menos que para o meu pai, é claro. Além dele ser uma pessoa que eu admiro demais, ele é um baita de um atleta, tem um currículo de dar inveja em qualquer um. E hoje eu vou estar contando um pouco da história dele no esporte, todos os títulos, superação e a história incrível que ele tem no motocross. Para quem não sabe, eu sou o filho do Eduardo Sasaki, o japonês voador, uma pessoa incrível, super carismática, querido por todo mundo do meio do motocross, todos os fãs. É um ídolo nacional mesmo. E para mim é uma honra ter essa pessoa como pai, alguém que me passou valores dentro do esporte e também para a vida. E para mim falar dele é fácil, é claro, meu pai conhece bastante coisa, mas eu fui dar uma pesquisada, às vezes falei, bom, tem histórias aí que eu talvez não saiba. E eu descobri algumas bem legais, curiosidades bacanas e vamos lá. Bom, meu pai nasceu no dia 11 de maio de 1969, teve uma infância legal, era um menino super ativo e logo no começo da sua adolescência ele começou a andar de moto. Ele andava de moto para a rua, ficava empinando, tirando racha, até que meu vô e minha avó resolveram falar, não, vai andar de moto na pista, fica dando trabalho para a gente não. E colocaram ele no moto velocidade. Aí ele entrou para o moto velocidade, começou a andar, gostou, mas viu que não era aquilo que realmente ele queria, que era o motocross. E foi lá que ele começou então em 1983 a andar de motocross, já superando expectativas na época, as motos eram totalmente diferentes de hoje, você não tinha toda a tecnologia, era uma moto de rua adaptada para andar na terra, então suspensão tudo errada, mas ele já andou legal. E a evolução dele foi bem rápida já no esporte. Em 1984 ele já foi vice-campeão paranaense e em 85 ele já foi destaque do brasileiro, sendo que em 86 ele já tinha apoio de fábrica, ou seja, ele já era um piloto oficial Yamaha. Nessa época eu nasci em 88 e até o pessoal comenta que ele tinha uma moto, um RD 125, ele colocou um motor de YZ 125, a moto era um canhão. Ele tinha quebrado o braço e ele andava comigo num braço, empinando e no outro, tipo loucura. Talvez é isso aí que puxou tanto minha vontade de andar de bike, andava de motocross, então minha paixão pelas duas rodas, com certeza. E daí em 89 ele teve o título brasileiro, Hollywood Motocross, aquela época de ouro do motocross. Ainda se fala muito nessa época do Hollywood, toda a estrutura que tinha, os pilotos, era absurdo assim, um negócio de coisa de cinema. Depois disso ele já foi acumulando títulos no Paraná, Supercross Brasileiro. E em 91 ele resolveu embarcar pro Japão. Pro Japão, foi lá se aventurar, um brasileiro, descendente japonês, foi pra lá. E ele fala que foi colocar uma mochila de equipamento e uma mochila de roupa nas costas. E 500 dólares. Então tipo assim, falou, vamos ver o que vai dar. Chegou lá, se perdeu na estação, foi pro outro lado, não falava a língua, não é que nem hoje, né? Você tem internet, acesso é muito mais difícil. E começou tudo. Não tinha moto, encontrou um amigo que tava lá e pegou a moto emprestada desse amigo. E eles, antes disso, chegaram numa concessionária, foram lá tentar uma moto com a concessionária. Falar, ó, ele é campeão brasileiro, vamos dar um apoio pra ele. E o pessoal da concessionária, o japonês lá, falou, não, não, não quero, não quero, não, não, não. Aí ele foi correr com essa moto, era uma 125, ele foi participar do campeonato japonês. E ele fez um resultado excelente com essa 125. Ele ganhou a corrida. Ganhou dos pilotos de equipe de fábrica, com uma moto normal, nada especial. E daí ele foi correr na 250, só que ele foi correr com a 125. Daí ele falou, pô, agora vai ficar difícil. E ele fez terceiro, terceiro. Aí o pessoal que ele tinha visitado durante a semana pra pedir uma moto, já na hora, falou, não, 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 a gente vai arranjar uma moto pra você aí, vamos dar um suporte pra você tá podendo correr e tá andando melhor. E aí começaram a ver os resultados. Ele começou a ganhar corrida lá, fica conhecido, tinha até fã clube, a galera seguia ele pelo Japão pra ir acompanhando as corridas. Tem foto, tem registro disso, muito legal. Ele era super carismático, como eu disse. E depois veio o convite então da Honda. Ele era piloto de teste da Honda e piloto oficial Honda lá no Japão. Pra quem não sabe, a Honda e as grandes marcas, lá no Japão que eles fazem os testes, as fábricas vendem lá as motos. Então, tipo, o que tá vindo pro daqui dois anos, tá tudo sendo preparado lá já com eles. Então, o Japão é o berço do motocross em relação à tecnologia. Infelizmente, ele acabou tendo uma lesão na coluna. Ele fraturou a cervical. E ele ficou três meses no hospital. E ele conta que ele ficava lá, tipo, fazendo seus treinos mentais. Ficava com o guidão, olhando pra cima, tal, imaginando os treinos. Só pra ele não perder o foco. Porque, imagina, você ficar três meses no hospital, deitado, com a coluna quebrada. Naquela época não tinha toda a tecnologia. Então, eu sei que é complicado. Pra você que é atleta, sabe quanto é, imagina três meses assim. E faltando ainda algumas etapas, ele ainda foi vice-campeão japonês. Então, teve um resultado ótimo, uma experiência bem bacana. Isso, ele retornou pro Brasil. E ele conta que ele desembarcou no Brasil. Ele chegou lá, pô, no mesmo fim de semana em São Paulo, tava tendo um campeonato de supercross. E ele pediu uma moto emprestada pro pessoal e foi dar uma volta lá na pista. Só de reconhecimento, ou dar um alô pra galera antes da corrida. E ele não se aguentou. Mesmo ele, tipo, foi lá e pulou e já deu uma entortada. Que é coisa dele. Ele ficou muito famoso por causa dessas entortadas. Então, o japonês voador veio desses saltos, esses whips, né? Que hoje o pessoal fala, mas que antigamente eram as entortadas. E é isso que chama a atenção do japonês voador. E no currículo dele, ele tem aí dois latinos-americanos. Que é, acho que, os maiores e mais importantes títulos dele. Tem campeão brasileiro de motocross, campeão brasileiro de supercross, campeão paranaense, campeão paulista, capixaba, mineiro, matogrossense, matogrossense do sul, catarinense, gaúcho. Então, assim, tem título espalhado pro Brasil inteiro. Arena Cross. Título que não acaba mais. Um currículo de dar inveja, com certeza. No começo dos anos 2000, migrou por Ana Cross. Então, ele deixou de andar nos campeonatos brasileiros. Ele que é um cara, assim, de muita opinião, sabe? Ele sempre lutou muito pelo esporte, pela modalidade. E, na época, ele acabou desistindo de andar no brasileiro. Pelo fato de estarem dando suporte de outras maneiras, atraindo outro público, pilotos internacionais, atrações internacionais. E não valorizando, principalmente, os que fazem a festa do negócio, que são os pilotos, né? E os pilotos brasileiros. Então, ele foi andar no Arena Cross. Levantou a modalidade junto com o Negrete, que foi, assim, ser o arco-rival durante muitos anos. Mas, são colegas, amigos, parceiros mesmo. E, ali, eles andaram muitos anos. Teve vários títulos. E o Arena Cross foi muito bacana. Essa época eu acompanhei, era minha adolescência. Então, todo fim de semana a gente estava pra pista, estava viajando, estava curtindo. É demais. A adrenalina do motocross é incrível. Eu amo esse esporte. E, até, uma curiosidade bacana que eu levo do Arena Cross, é que teve uma semana que foi um campeonato que aconteceu dentro do Salão das Duas Rodas. Foram cinco noites. Cada noite tinham duas baterias. E, dessas dez baterias, ele ganhou nove. Nove baterias. E a que ele não ganhou foi muito louca. Eu lembro até hoje. Ele caiu na largada. Caiu na largada. E ele veio de trás, veio de trás, veio de trás, veio de trás. E ele fez segundo. Ele terminou colado no primeiro colocado. Se tivesse mais uma volta, ele tinha ganho. E ele ganhava todas as baterias daquelas cinco noites. Foi incrível, assim. Ele gostava muito de andar em pistas curtas. Ele é especialista em supercross. Um atleta muito técnico. Anda super bem nisso. Então, foi muito massa. Acompanhar de perto toda essa carreira, todas essas corridas, experiências. Só quem viveu junto sabe como é que é. Sempre foi um atleta muito limpo. Era difícil de você ver ele dando um block pass ou derrubando alguém. Muito raro mesmo. Só se alguém irritasse demais ele. Então, ele é um cara muito que vinha passar, vinha embora. Não ficava ali brigando pra derrubar toda hora, não. Então, isso daí que eu acho que tem muito respeito também da galera que andava com ele. Infelizmente, em 2005, quando ele tava andando de MX1, né? No caso. Em 2003, ele andou MX3. Foi vice-campeão. Quase foi campeão brasileiro de MX3. Que foi a volta do japonês voador pro brasileiro de motocross. Aí, em 2004, ele andou na MX1. Mas ainda tava meio fora de ritmo. Toda molecada andando muito forte. Ele já com trinta e poucos anos. É difícil de acompanhar. Em 2005, ele treinando muito forte em Carlos Barbosa. Três dias depois da corrida. A pista tava surrada. E ele baixando o tempo, baixando o tempo. E ele acabou tendo um acidente. Perdeu o rim, perdeu o baço. Ficou em coma dez dias. Teve achatamento de coluna. A gente pensou, poxa, vamos perder o japonês voador. Foram dias, assim, horríveis. Eu tava no campeonato no fim de semana. E eu voltei pra casa. E eu tive a notícia por telefone. A gente voltou no outro dia pra lá. Pra ficar uns dias. Tava nessa morre, não morre. Foi muito triste. E o médico falou, se ele sobreviver, vai ser da cama pra cadeira de roda. E eu falei, não é justo. Meu pai que deu tanta alegria pra tantas pessoas. Ele que foi uma pessoa de superação. Um grande campeão dentro e fora da pista. Viver, ter essa vida aí. Então, ele deu mais uma volta por cima. Ficou bem. Voltou a andar depois de oito meses. Voltou a brincar. Mas ainda naquele ritmo mais tranquilo. E de lá pra cá, ele veio brincando. Fazendo uma prova ou outra. Fez brasileiro de MX4. Fez pódio. Mas de uma forma mais com o hobby. E sempre envolvido com o motocross. Claro, só a paixão. Dando treinamento. Tendo alguns atletas pra estar ensinando ali. Tendo presente em algumas provas. E isso foi o que ficou pro japonês voador. Todo mundo ainda conhece ele. E penso eu que é um dos maiores nomes no motocross. Ainda se fala muito do japonês voador. Mesmo ele estando um pouco ausente das pistas. Mas é uma pessoa que tem um carisma enorme com o público. E dentro do esporte, né? Inclusive, ano passado, ele tava andando no Paranense. Tava andando legal. MX4 acabou caindo. Se machucando de novo. E assim. Ele fala, ah, não quero andar mais. Mas daqui a pouco ele pega. Vai dar uma volta. Anima. Faz uma provinha. Então ele nunca deixa de estar em cima da moto. E estar envolvido com o motocross. E é isso. Isso daí foi um pouco da história do meu pai. Do Eduardo Sasaki. O japonês voador. Pra quem não sabe, né? E espero que vocês tenham gostado. Fica aqui minha homenagem a todos os pais. Um ótimo domingo a vocês. Feliz dia dos pais a todos. E um forte abraço pro meu pai. Um cara que eu admiro demais. Dentro da pista. Fora da pista. Que é um baita de um exemplo aí. E se curtiu, deixa o seu like. Comenta. E até a próxima. Valeu!